O que é o João Aguamileno? Bom, eu sou o João Aguamileno, fui presidente dos metalúrgicos de Santo André, Mauá, nos anos 80, militante sindical nos anos 70. E quero mostrar para vocês aqui um momento muito importante da luta pela redução da jornada de trabalho, onde houve a repressão militar da polícia, disse aqui sou eu, querendo parar o ônibus para os trabalhadores descerem. E a polícia queria que o ônibus adentrasse à fábrica e os trabalhadores presos dentro do ônibus para ir ao trabalho. A gente foi detido, foi preso por algumas horas, boletim de ocorrência, processo, processaram a gente por invasão de fábrica. Foi um momento importante da história, requisitos ainda da ditadura militar. Assim como tivemos outros momentos, em 83, na greve de 7 e 8 de julho, uma greve solidária dos metalúrgicos aqui de São Bernardo, de Santo André, pelos petroleiros de Campinas, de Camaçari, que lutavam por melhores salários. Então, foi aquele momento difícil e eu me sinto orgulhoso de ter participado dessa luta, da luta dos trabalhadores por melhor salário, condição de trabalho e também a derrubada do regime militar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.